Olha, a Polícia Civil prendeu com o apoio da Polícia Federal um estudante de psicologia de 26 anos suspeito de cometer abuso sexual contra mais, olha só, de 300 crianças e alguns adolescentes também. A Sara Hirtal, ao vivo aqui de Curitiba, tem as informações pra gente. Boa tarde pra você, que história macabra, né Sara? Ele foi preso em Foz do Iguaçu? Isso mesmo, Alessandra, a prisão aconteceu em Foz do Iguaçu, região oeste aqui do Paraná. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Segundo a Polícia, esse homem de 26 anos não só possuía mais de 1.700 conteúdos pornográficos relacionados à pedofilia, mas também é investigado por estupro e abuso sexual infantil. A Polícia encontrou provas de que ele cometia os crimes contra crianças e alguns adolescentes menores de 14 anos de idade. O suspeito usava a internet. Por meio de jogos online, ele aliciava as suas vítimas, né? Ele prometia dinheiro, prêmios, em troca de fotos, vídeos e até videochamadas com as vítimas. Todo esse conteúdo, esse material, era compartilhado na internet depois. O caso chegou às autoridades por meio de denúncias, né? Que vieram, olha só, até de fora do país. Esse homem é estudante de psicologia e a polícia acredita que ele tem usado todos esses conhecimentos adquiridos durante a faculdade pra abusar de cerca de 300 crianças, Alessandra. História de terror, né? Fica um alerta aí pros pais, né, Sara? Pra ficarem alertas aí, atentos à internet dos filhos, porque é esse canal que é usado pelos criminosos. Obrigada por enquanto. Pronto.